Eu te falei que isso não presta não Tu me falou que hoje tá tudo bom Então tá beli, joga esse popozão Quem vai fazer levantar duas mãos Vem xerécão, bate com ele no chão Vem xerécão, bate com ele no chão Vem xerécão, bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Daquele encheio que eu te falei Que isso não presta não Tu me falou que hoje tá tudo bom Então tabile, joga esse pupuzão Quem vai fazer levantar duas mãos? Vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Eu te falei que isso não presta não Tu me falou que hoje tá tudo bom Então tabile, joga esse pupuzão Quem vai fazer levantar duas mãos? Vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão Vem xeracão Bate com ele no chão